Quatro coisas que podem acontecer se tu não realizar a regularização e o pagamento das dívidas da tua empresa MEI. Exatamente sobre isso que eu quero te falar. Seja bem-vindo a mais este conteúdo. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é um espaço para ti, que é MEI e quer mais crescimento, com menos estresse, com toda a burocracia do microempreendedor individual. No início do mês passado, no início do mês de agosto, a Receita Federal emitiu um comunicado informando que todos os MEIs com débitos declarados através da DAZENCMEI teriam, as suas dívidas teriam esses valores lançados em dívida ativa da União. Naquele momento não se deu muitas informações, a Receita não comunicou muito quais débitos, de quantos anos, quais valores seriam inclusos em dívida ativa. E isso gerou uma correria, gerou aí um frenesia, a galera ficou enlouquecida. E no último dia de agosto, dia 31 de agosto, a Receita Federal emitiu um novo comunicado informando que iria prorrogar para o final deste mês agora. Então, tu tem até o dia 30 de setembro para regularizar as tuas dívidas com a Receita Federal. Quais dívidas são essas? Bom, nesse último comunicado, no final de agosto, a Receita informou quais os valores que seriam cobrados e seriam enviados para a dívida ativa. E aí se chegou à informação de que os débitos declarados em DAZENCMEI do ano de 2016 seriam enviados para a cobrança em dívida ativa. Então, todos os débitos, se tu tem débitos declarados em DAZENCMEI de 2016, é muito importante que tu realiza essa regularização. Mas se tu tem de 2017, 2018, 2019, já aproveita o embalo e já regulariza todos esses anos para não ter nenhum problema futuramente. É a primeira vez que a Receita Federal faz isso, de enviar para a dívida ativa. Então, muito provavelmente, os próximos anos, 2017, 2018, 2019, também virão na sequência. Dito isso, quais são as dificuldades que tu vai enfrentar? Quatro coisas que vão acontecer caso tu não realize essa regularização e, consequentemente, a Receita dê continuidade no que ela informou. A primeira questão que já deve estar acontecendo, a primeira coisa que tu já deve estar enfrentando, e não agora, e nem a partir de outubro, é dificuldade de obter empréstimos e financiamentos. Isso acontece com boa parte dos microempreendedores individuais que possuem débitos declarados ou não. Muitos até nem estão declarados em Dazene Cimei e têm restrições e não conseguem buscar empréstimos e financiamentos para a sua empresa e também para si mesmo enquanto cidadão, enquanto pessoa física. Então, a primeira coisa que já deve estar acontecendo contigo já há um bom tempo é essa dificuldade na obtenção de empréstimos e financiamento. Se não regularizar, até o dia 30 de setembro terá os débitos, então, de 2016. Mas, como eu disse, aproveita o embalo e já regulariza tudo, porque a gente não sabe o que vai acontecer na sequência, está tudo muito maluco aí, sendo muitas mudanças acontecendo. Mas, se tu não regularizar, vai ter o CNPJ da tua empresa MEI inscrito em dívida ativa. E isso, gente, eu costumo dizer, é pior do que estar com o nome do Serasa no SPC. É muito pior. Tem uma série de dificuldades a partir do momento que tu tem a tua dívida inscrito em dívida ativa. Então, não regularizar até o dia 30 de setembro vai fazer com que a Receita insira e envie. Para a dívida ativa. Então, vai ser cobrado na justiça, tá, pessoal? A terceira coisa que vai acontecer aqui é que, além de ser cobrada em dívida ativa, vai ter que pagar juros e outros encargos previstos em lei. Já parte direto aí de 20% de encargos que a Receita Federal vai cobrar em função dos débitos relacionados aos tributos federais. Basicamente, no caso do MEI, nós estamos falando aí do INSS. Então, tu já vai partir de cara aí com um acréscimo de 20% sobre o valor do INSS devido para a Previdência Social. A quarta coisa aqui, e está previsto, a própria Receita Federal comunicou isso, né, na informação que ela divulgou no próprio site lá do gov.br, é que os microempreendedores terão a perda dos direitos previdenciários. Então, se os teus débitos de 2016 forem cobrados em dívida ativa, forem lançados, né, na dívida ativa, tu também, além dessas outras questões que a gente falou aqui, vai ter também a perda dos teus direitos previdenciários, que no caso do MEI é auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-recusão e outros benefícios aí, mas ficamos aqui nos principais, tá? E teria ainda uma quinta coisa que vai acontecer, a dificuldade, porque enquanto não é lançada em dívida ativa, o microempreendedor individual consegue mais facilmente, sem tanta burocracia, solicitar um parcelamento e realizar a regularização. Após o lançamento das dívidas em dívida ativa, ou seja, a cobrança na justiça, esse processo para regularizar é muito mais burocrático, tem que emitir um documento específico para pagar o INSS cobrado em dívida ativa, tem que buscar informação junto ao teu estado para poder pagar o ICMS, que também estará sendo cobrado em dívida ativa, e se tu é um prestador de serviço, vai ter que verificar aí no teu município como realizar a regularização e o pagamento do ISS cobrado em dívida ativa, então tu vai ter que estar buscando aí vários órgãos, vários entes da federação para poder realizar a regularização da tua empresa. Então não perde tempo, faz a regularização logo, inclusive se tu tiver dificuldade, embaixo tem outros vídeos aqui no canal que ajudam em todo esse processo de como buscar, consultar e saber quanto que tu está devendo, se tu está devendo ou não. Tem vídeos, vou deixar aqui em cima um vídeo onde tu consegue consultar rapidamente os débitos que estão em cobrança na Receita Federal, né? E se tu tiver dificuldade para realizar a tua regularização, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu e-mail, envio um e-mail com o teu CNPJ, a gente prepara todo um diagnóstico aí e depois na sequência a gente alinha essa regularização da tua empresa bem para tu não ter nenhum tipo de dificuldade e não sofrer essas consequências que nós acabamos de falar aqui e agora. Então não perde tempo, corre lá, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, é muito importante para mim, assim eu sei que vocês estão gostando desse conteúdo e isso também me estimula a trazer cada vez mais conteúdos para vocês também. Se tu é novo por aqui e gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e vamos para cima até o próximo conteúdo aqui, pessoal. Um grande abraço, não deixa para depois a regularização.